Ao som dos clarins, acolhemos a proclamação do ano da fé. E assim queridos irmãos e irmãs, está aberto também para nós na Arquidiocese de São Paulo o ano da fé. Que seja um ano rico, abençoado para todos nós, para crescermos na fé e transmitirmos a alegria da fé aos nossos irmãos. Na carta pastoral vocês vão encontrar um desafio que eu lanço a todos. A preocupação da igreja está na transmissão da fé. Se a fé não se transmite mais, morre conosco. E seria o pior desastre. Nós não queremos que a fé morra conosco, por isso precisamos comunicá-la. Vejam lá, tem um desafio que eu ponho para todos os que vão à igreja, os que creem. São Paulo dizia, eu faço todo o possível, luto, me esforço, para todos anunciar o Evangelho. Para ver se ganho alguns para Cristo. Se ganho alguns para Cristo. Este é o desafio. Hoje nós fomos um pouco longe, não é todos os domingos, mas eu acho que a ocasião era para isso. E eu agradeço a presença de todos vocês. E agora enviando-os em missão, todos vocês, sobretudo os que representam justamente os movimentos, associações, pastorais, novas comunidades. Também os religiosos, embora nós vamos ter o dia para os religiosos. Mas eu os envio a todos, justamente a proclamarem a fé. A manifestarem a fé. A serem anunciadores da boa nova, do encontro com Deus, do qual brota a fé. Que Deus nos abençoe. A serem anunciadores da boa nova, do encontro com Deus, do encontro com Deus, do encontro com Deus, do encontro com Deus.